E com o nosso morto de fome da plateia, qual é o seu nome? É, Isaac. Isaac, você tá morto de fome, Isaac? Eu tô passando muita fome. Muita fome. O SBT deu pouca comida. Ah, mas isso não é só com você. Com a gente aqui também. Tá bom? Por isso que eu convido chefes de cozinha pro meu programa. Você vai ver que de vez em quando tem um chefe de cozinha. Significa que eu quero almoçar e jantar, porque não tem comida no camarim. E agora eu quero o Tid, como você chama? Isaac. Isaac. Isaac, de tudo que tem aqui, o que mais te abriu o apetite? A linguiçona? A linguiçona. A linguiçona. Você quer a linguiçona? Vai saciar. A linguiçona vai saciar o quê? A fome. A fome. Você tá nervoso. Devo dar pra ele pegar de chouriço. Você olhou pra linguiçona e tá nervoso. Você quer o joelho de porco ou a linguiçona? Chouriço não é todo mundo que gosta, né? Vamos ver. Não, ele vai encarar a linguiçona. Vai encarar. Já comeu o chouriço? Já comeu? Nunca, nunca escutei falar. Não encara. Encara o chouriço? Vai ficar de frente pra linguiça? Cara, cara, pra linguiça? Eu tô vendo o quadro. De frente pra linguiça. De frente pra linguiça. Vamos fazer assim, chefe Arno. Vamos fazer um pratinho pra ele? Vamos. Um pedacinho de chouriço pro nosso Isaac. Ele tá com muita fome. Ele está representando a plateia do SBT. A plateia mais morta de fome do Brasil. E o Brasil? Não, não é esse o prato dele, não. Que isso? Que delícia. Um pedacinho de joelho de porco pra ele. Vamos ver o que o Isaac vai gostar mais. Vai lá. Tá aqui a linguiçona do Isaac. Você vai pegar o joelhinho de porco também, Isaac. Fica calmo. Vamos ver o que você gosta. Você gosta de maçã? Gosta de... 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 Cojac, pega a minha... Isaac, que cojac? Pega a minha salsicha de novo aí, por favor. Dá a minha salsicha. Que isso? Dá aí. Pega, irmão. Pega com a mão mesmo. Você não é da rua. É uma salsicha e dois ovos. Deixa podiguinho. Obrigado, irmão. Vamos lá, Isaac. Prepara. Aqui, ó. Vou pegar um garfo novo pra você. Tá bom? Porque eu não sei se você tem doença. Depois eu desinfeto. Eu não vou usar teu garfo. Tô te conhecendo agora. Nada contra. Tô te conhecendo agora. Não sei se você tem doença, certo? Tá sempre aqui. É só uma... É só uma... Cuidado de saúde. A pobreza pega. Isso, vamos lá, por favor. Chefe, é a primeira vez que você tá provando um prato alemão típico assim? É a primeira vez. Chefe Arno, é a primeira vez que o nosso Isaac tá provando um chefe. Você recomenda que ele comece por onde? Por onde você recomenda que ele comece? Pode ser pelo joelho de porco. Pelo joelho de porco. Com o quê? Com maçã? Com maçã. Um joelhinho de porco com maçã, Isaac. Ó lá, monta o... A maçã é com... A maçã é a que mais parece com maçã. Essa é a maçã mesmo. Peraí, peraí. Aqui. Eu vou te fazer o garfinho com maçã, tá bom? Aviãozinho. Que humilde você é, viu? Isso. Uma vez por ano aqui no SBT, eu alimento uma pessoa pobre da platina. Isso faz de mim um dos apresentadores mais generosos do Brasil. Vamos ver. Aviãozinho, Isaac. Olha o aviãozinho. Danilo já deu até água pra plateia. Com calma, saboreia, irmão. Saboreia. Rebola esse queixo, Isaac, vai. Saboreia, Isaac. Vai demorar pra eu comer de novo, então. Mas gostou? É uma delícia. Uma delícia. Você imaginava que maçã com carne de porco era tão bom? Eu nunca tinha ouvido falar. Muito bom. É isso? Quer mais? E agora, chefe, qual que você recomenda? Vamos pro chouriço já? O que é bom com chouriço? Isso. O repolhinho com chouriço? Sim. Vamos lá. Você vai comer agora uma coisa que eu nunca comi na minha vida, que é chouriço. Nunca comi. Eu nunca... Não é todo mundo que come chouriço, né, chefe? Essa parte aqui, ó. Essa daqui é a que tá boa? Eu tirei a pele. Com repolho? Com repolhinho. Com repolhinho. Chouriço. Com repolhinho. Isaac, vamos ver agora. Que nota você dá pra experiência joelho de porco com maçã? Quais aviãozinho? Foi dez. Dez? Dez, com certeza. Como você descreveria o joelho de porco com maçã? Uma experiência do tipo parque de diversões? Do tipo algodão doce num dia ensolarado? Ou do tipo um jantarzinho com a família? A segunda opção, não me lembro. Um algodão doce num dia ensolarado. Vamos ver agora como você descrever chouriço com repolho. O famoso chucrute. Um destino. Olha o aviãozinho. Vamos lá, Isaac. Vem com a boquinha aqui. Boa. Aqui. Boa. Vamos lá. É bom. É bom. É bom. Tem gosto de feijão. Gosto? De feijão. Você já ouviu alguém falar que chouriço com repolho tem gosto de feijão? Não. Ele falou que tem gosto de feijão. Só quando comendo feijão e aí perguntar o que você está comendo. Feijão. O que é isto? Chouriço. Chouriço. Boa. Para você, então, a experiência é gostinho de feijão. Gostinho de feijão. Olha para a câmera que vai entrar a arte. Gostinho de feijão. Muito bom. E agora vamos para... Este aqui é a bisteca? Isto. A bisteca você recomenda que coma com o quê, chefe? Com maçã, com repolho, repolho roxo, batata. O repolho roxo. O repolho roxo. Repolho roxo no vinho. Dá um repolhinho roxo aqui. Vamos lá. Boa. Uau. Você vai comer agora, Isaac, meu amigo? Bisteca com repolhinho roxo. Olha o aviãozinho. Oh, vai passar. Bisteca com o quê? Repolho roxo. Como que é repolho roxo em alemão, chefe? Rotecoulo. Bisteca com rotecoulo. Gostoso, hein? É bom. Você não gostou. Não, é. Gostei, gostei. Qual você menos gostou? Ah, é do chouriço. Como é que fala? O chouriço. Chouriço. O tal do gosto do feijão. É. Você não gosta de feijão? É, não sou muito fã. Tá bem. É uma delícia. Muito bem. E agora eu vou deixar você embora com um pedacinho de salsicha. Tá bom? Obrigado. Me alimentou bem. Me sacio. E a salsicha é boa? É bom. É muito bom. Qual que é a nota que você dá pra experiência? Em geral? Isso. 10, 10. 10, 10, com certeza. Nota 10 do x-x. Obrigado. Obrigado. Obrigado.